Salve, salve, galera! Professor Danilo por aqui. No Papo Start de hoje eu trago uma provocação. Tudo é smart hoje em dia. Mas você sabe o que é isso? Então se liga aí! Muito bem! Hoje tudo está virando smart. Nós temos inúmeras coisas, inúmeros dispositivos que utilizam o termo smart. Mas o que significa isso? Para você que de repente acha que smart é aquele negocinho que as mulheres passam na unha. Não, não é aquilo. O smart vem do termo em inglês esperto, inteligente. E nós temos muitas coisas hoje em dia que utilizam essa terminologia. Temos o smartphone, esse que de repente você usa para ver o Papo Start. A smart TV, que de repente você também usa para ver o Papo Start. Temos os smartwatches, que são os relógios inteligentes. Mas essa terminologia tem sido utilizada em diversas esferas. Mas aí eu te pergunto, e você? Você também continua smart? Você ainda é smart e inteligente? O que eu quero refletir contigo hoje é que tudo tem ficado smart. Tudo tem ficado inteligente. Nós temos transferido muitas coisas para esses dispositivos inteligentes. E temos esquecido que nós, seres humanos, nós, pessoas, é quem desenvolvemos esses dispositivos. E às vezes nós depositamos uma confiança muito grande neles. E acabamos esquecendo que nós é quem somos os verdadeiros inteligentes de toda essa história. Temos transferido uma responsabilidade grande para os dispositivos de tecnologia. E esquecido de exercitar a nossa inteligência. Exercitar o smart que existe dentro de cada um de nós. Eu acho esse cenário sensacional. Eu sou realmente adepto e entusiasta da área de tecnologia. Acredito que toda essa tecnologia smart vem para nos trazer benefícios. Vem para nos trazer mais produtividade. Para nos ajudar nas coisas do nosso dia a dia. A única coisa que eu quero refletir com você hoje é justamente para não nos esquecermos que nós temos uma massa cefálica dentro de nós que é pensante. Que produz conhecimento. Que produz inteligência de verdade. Nós não podemos apenas nos acomodar com todo este cenário tecnológico que resolve muitas coisas para nós. Que operaciona muitas coisas para nós. Não podemos nos acomodar. Temos que exercitar essa massa cefálica. Queimar fosfato mesmo. De uma forma que nós possamos engajar as pessoas. Engajar o conhecimento. Transformar as coisas através da nossa inteligência. Através da sua inteligência. Eu também tenho um lado smart. Você também tem o seu lado smart. Então exercite isso. Reflita, pense, analise, critique. E não apenas aceite tudo o que você recebe. Afinal de contas, nós somos seres pensantes. Fomos nós quem transformamos a humanidade. Somos nós quem geramos conhecimento. Somos nós quem proporcionamos impacto na vida das pessoas. E transformamos tudo aquilo que está ao nosso redor. Então exercitar a nossa inteligência. Fazer o nosso papel de smart. É muito mais importante e relevante. Do que depositar tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Em dispositivos de tecnologia. Mais uma vez eu reforço. A tecnologia está aí para nos ajudar. E eu sou um verdadeiro entusiasta de tudo isso. Temos que tomar alguns cuidados. Para não nos tornar menos smarts. Menos inteligentes. Com toda essa parafernália tecnológica que está ao nosso redor. Mas usar isso ao nosso favor. Usar os smarts da vida. Para termos mais produtividade. Para termos mais qualidade de vida. E realmente aproveitar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, meu querido, minha querida. Use e abuse da tecnologia smart que você tem à sua disposição. Apenas não deixe que ela seja mais smart do que você. E você, consequentemente, seja menos smart do que ela. Aproveite tudo aquilo que a tecnologia tem de bom para te ofertar. É essa a minha dica do Papo Start de hoje. Se você gostou, acompanhe toda a nossa programação do Papo Start na TV Unicesumar. No canal da EAD Unicesumar. O professor Danilo está sempre colocando essas informações e trazendo reflexões para você. Deixe então o seu comentário, compartilhe. Será uma alegria poder interagir com vocês através da nossa plataforma. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.